Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Passarinhos que estão passando, fiquem à vontade. Você viu ali? O passarinho deram um alô pra vocês aí também. E hoje nós vamos aprender como tocar o solo do louvor Deixa-te-usar da Sara Farias. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo logo após a vinheta. Vamos começar a quinta, né? Então você vai começar a solo com um band aqui, né? Reverse slide. Mesma coisa. Mesma coisa. De novo. Você vai começar aqui com um band. Reverse slide. Você pode ver que esse padrão repete três vezes, né? Aqui, ó. Aí na parte final, que vai mudar o tom, né? Então, na velocidade normal da música vai ficar assim. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De verdade, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não só desse vídeo, mas assim como os outros vídeos aqui do canal também. E eu vou pedir pra você, além de você deixar o seu curtir nesse vídeo, também escreva no comentário o que você achou da videoaula. Que você tem alguma crítica, alguma sugestão, tá bom? Pra gente colocar aqui no canal também. Será muito bem-vindo e nós vamos analisar com certeza, tá bom? Pra tentar trazer mais vídeos ainda, né? Em tudo que for possível, tentar melhorar, tá bom? Pra todos que assistem os nossos vídeos, acompanham o canal. Tá bom, gente? Deus abençoe de coração você que assistiu esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal também, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho, pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.